Música Pessoal, meu nome é Alessandro, então dou aula de violão, a gente teve dois meses e algumas aulas pra ensaiar umas músicas, então a gente vai apresentar quatro músicas pra vocês a gente vai começar com uma música do Armutinho, com o Ursinho de Dormir 1, 2, 3, e... E hoje eu descobri, o quanto eu te quero Jantinha, a voz do meu Cursinho de dormir, em que eu te espero assim Eu entro em conquistar, o teu coração durão demais E não quis pagar, pra ver, viver com o abraço a você Eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou, jamais, e ao ver o sol se for, eu vou te levantar, amor Eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser Eu tenho um beck pra depois, pra levantar o infinito, e no nosso E hoje eu descobri, o quanto eu te quero Cursinho de dormir, vem com o abraço a você Cursinho de dormir, vem com o abraço a você Eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou, jamais, e ao ver o sol se for, eu vou te levantar, amor Eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser Eu tenho um beck pra depois, pra levantar o infinito, e no nosso É É É É É É É É